Boa noite, sou o Laerte, dando seguimento aos vídeos aí, o senhor está acompanhando passo a passo da inspeção e embrulho do produto da lanterna Trax Sky, que o senhor comprou com a gente aí no Guarani Auto Peças, utilizando o site do Mercado Livre, tá? Então o produto do senhor já foi conferido, inspecionado juntamente do senhor e o senhor mandou um ok pra gente pelo WhatsApp, foi feita a primeira embalagem do plástico do qual vem o produto pra gente, agora está sendo passado seis camadas de plástico bolha, tá? Transparente, e a gente vai estar deixando aqui um papel junto com ela, que é do endereço eletrônico do Guarani Auto Peças, assim como o nosso endereço aqui e outras propagandas na internet, junto com um selo, esse selo dá ao senhor aí 10% de desconto da próxima compra, tá? Então esses papéis vão junto dessa embalagem aqui, e a gente vai estar colocando um outro plástico bolha azul, mais resistente também, pra proteger mais ainda a mercadoria do senhor. Então o senhor vai acompanhando aí, é o serviço de inspeção e embalo do Guarani Auto Peças.